É a hora de mudar! Quero São Paulo pra frente Quero São Paulo diferente Marcelo Cândido Doce São Paulo pode Marcelo Cândido Doce Quero São Paulo diferente Eu acredito que é possível ser governador de São Paulo Porque aquilo que eu represento É o que diz respeito A maioria da população de São Paulo